Ok, a gente começa a partir de agora a conversar com a senhora Socorro Batista, ela que é comerciante, estamos aqui no Armazém Bagaço. Eu não sei se vocês recordam, mas no dia 13 de abril a gente esteve passeando aqui pelo comércio e finalizamos a nossa matéria mostrando um pouco aqui rapidamente do Armazém Bagaço, que já está na sua terceira geração. E agora a gente vem no dia 13 de dezembro, oito meses depois, para contar um pouco mais dessa história. Socorro, mais uma vez muito obrigado, seja bem-vindo ao Diário do Sertão. Boa tarde. A história do Armazém Bagaço é muito emocionante, até me enropeu toda. A história do Armazém Bagaço é de raiz. Começou pelo meu avô, Otácio, ao qual eu tenho muito orgulho, que eu considero meu segundo pai. Não só eu, toda a minha família tem orgulho desse senhor, Otacílio Batista de Souza. E aí meu avô, Deus levou, foi morar com Deus. Veio meu pai, Luiz de Otácio, um herói, que continuou a tradição do Armazém Bagaço, e o nome de Otácio, que continuou vivo na região de Souza. E eu, há 14 anos, estou aqui. Vim ajudar meu pai para tocar junto com ele o Armazém Bagaço. Pai, Deus levou faz três anos meu porto seguro, Luiz de Otácio. E eu tive a missão de continuar o Armazém Bagaço com muito orgulho, para continuar essa geração, a tradição e o nome de meu avô Otácio, e a continuidade do nome do meu pai, Luiz de Otácio. Estou aqui, eu, correndo Luiz de Otácio, tocando Armazém Bagaço com muito orgulho. Tenho muito orgulho. Amo muito esse lugar. Aqui é minha segunda casa. Eu amo muito o Armazém Bagaço. Desde 1957. A senhora consegue contar para a gente das histórias que seu avô lhe contava, que também seu pai lhe contava, de como foi o início do Armazém Bagaço, e foi sempre aqui no Mercado Central? Foi um dos primeiros aqui, né? Foi sim. Meu avô morava no sítio, com seus filhos, 14 filhos, no sítio Pereiros, e vieram para a cidade de Souza. E meu avô começou numa banca, como meu pai conta. E aí fundou o comércio, aqui no Mercado Central. E meu avô criou os filhos dele todos aqui. E meu pai ajudava sempre os filhos, e meu pai ajudava sempre a meu avô. E aí foi a tradição. E até hoje está aqui o Armazém Bagaço. Meu avô era um homem muito honesto, um homem que gostava de pescar, um homem muito alegre. Era um segundo pai para nós. E meu pai também. Meu pai era tudo na minha vida. A senhora estava me contando aqui em off, e você vai ver em instantes a imagem, de que numa cadeirinha aqui, seu pai estava sentado e pediu para que você continuasse a tradição da família. Como foi isso? Ó, aquela cadeira ali, era a cadeira que meu pai sentava, sempre. Quando ele se cometeu a doença, eu sempre ajudava ele aqui. Quando foi um dia, ele olhou para mim e perguntou assim. Perguntou, Corrinha, quando um dia, quando seu bateu o motor, você tem coragem de continuar, fechar essas portas? Eu fiquei sem chão. Mas eu prometei. Eu, essa porta vai ficar aberta. E assim foi. Ele se foi. Eu só tenho uma irmã, tenho muito orgulho dela, muito boa para mim. E eu estou aqui, continuando. Estou levando como Deus pode, o Armazém Bagácio. Eu tenho fé em Deus, que até o fim da minha vida, ele vai ficar de portas abertas. E quando eu se for, vai ter uma pessoa para ficar no Armazém Bagácio, representando meu avô e meu pai. Nunca vai morrer, porque eu tinha muita vontade que um gestor dessa cidade de Sousa colocasse o nome de uma rua, de uma coisa, em homenagem ao meu avô, Tássio. Pois ele merece. A gente está vendo agora nas imagens a placa que está aqui fora, que é uma placa um pouco mais moderna, diferente dessa outra que vocês estão vendo agora nas imagens, que foi a senhora que colocou, né? Que tem a imagem do seu avô e a imagem do seu pai. Além de todos os dias, pela manhã, entrar aqui e colocar os equipamentos que a senhora vende para fora, como que é chegar todos os dias e olhar para aquela placa lá e lembrar do seu avô, do seu pai? Como é que tem sido isso e principalmente nos últimos três anos sem a presença do seu pai aqui no Armazém? Aqui é o seguinte, quando eu chego, todo dia, aqui me dá emoção muito grande e uma saudade imensa de não ter meu pai aqui. Mas meu pai continua sempre vivo dentro do meu coração, todo dia. Eu tenho uma camisa do meu pai aqui que faz de conta que todo dia a presença dele está aqui. Em cada canto do Armazém Bagácio tem a presença do meu pai. Eu passei 14 anos ao lado dele. Tudo isso aqui representa meu pai. E como ele falava, meu avô, eu não vou dizer que meu avô andava aqui direto, eu estou mentindo. Eu conto as histórias mais que meu pai contava. Como ele tinha orgulho de dizer, eu sou Luiz de Otácio, eu continuo com isso. E meu avô era muito bom. Aí eu continuo a mesma coisa com meu pai. Cada canto aqui está a raiz da minha família, a família de Otácio. Momento de emoção, né? Agora vamos mostrar para a gente que está acompanhando agora no Diário do Sertão alguns artigos aqui. O que que sai mais aqui diariamente no Armazém Bagácio? Desde 1957, é um dos primeiros aqui no Mercado Central. Eu vendo muito perneira. Aí para os vaqueiros. Vendo muito. Uma coisa que meu pai e meu avô amavam, pescar. Meu pai amava pescar. Galão, tarrafas, lamparinas, vassouras. Tem uma lamparina aqui, deixa eu pegar rapidinho aqui. Tem lamparina também. Tem outros artigos também aqui do lado de fora para vaqueiros. Tem lampreios para vaquejada. Tem foice, cadê a foice? Tem a foice aqui embaixo também. Foice, roçadeira. Mais ou mais, é galão, galão. Isso era o lado mais forte de minha família. Eu gostava de pescar. Meu pai amava pescareiro. Agora, como é que funciona a questão para você adquirir esses equipamentos para venda? Algum desses a família fez ou faz ainda? Como é que é para você adquirir? Os galões, por exemplo. Eu faço o pedido. Tem as pessoas já, o que o pai já comprava, as pessoas do que o pai comprava, não. Fora, no Juazeiro, tem uma pessoa muito boa no Juazeiro, chama-se Frantjone, que só é ligar, vem mercadoria, armazém bagaço, com dinheiro ou sem dinheiro. O que, por exemplo, aqui já chegou nesse início de mês vindo de Juazeiro? Gaiola, viveiros, vem do Juazeiro. E de curemas vem os galões. Esses artigos para vaqueiro aqui de couro vem de onde? Vem de um rapaz chamado Geraldo, que ele que faz, fabrica, desde o tempo de meu pai. As mesmas pessoas. E, para a cela, é um rapaz que é de cachoeirinha, que também era tradição do meu pai comprar. As mesmas, mesmo fornecedor, eu fiquei comprando. As mesmas pessoas. Eu estou vendo aqui também, embaixo tem chapa de fogão a lenha. Essas chapas também, elas vêm de fora? Juazeiro do Norte, vem. Daqui de Souza vem Corda, que é do meu teio, do armazém de meu teio, do armazém Cruzeiro do Sul, Zezé de Otácio. Eu também compro essas coisas lá também. Agora, socorro, para a gente finalizar, e já lhe agradecendo, como que a senhora projeta os próximos anos? Será que os seus filhos, são dois, né? Estarão também presentes nessa história? Como é que a senhora projeta nos próximos anos essa agregação para a quarta geração aqui no Armazém Bagasso? Eu pretendo evoluir mais. E a missão que eu estou cumprindo é um deles, ou eles dois, tocarem. E meu sonho é realizar, botar uma casa de tempero com o nome Otacílio Batista. Se Deus quiser, quem sabe futuramente daqui a três anos, Deus vai me dar esse poder de eu botar aqui em Sousa a casa de tempero Otacílio Batista, que é meu sonho.